A produção de um longa-metragem independente está repleta de desafios que testam os limites da equipe e do diretor. Um dos principais problemas é o orçamento limitado, que muitas vezes força a equipe a improvisar com equipamentos antigos, locações gratuitas e uma equipe reduzida. Sem uma necessidade verbal, cada dia de filmagem se transforma em um exercício de criatividade, onde todos devem ser desdobrados para superar a falta de recursos. A contratação de atores também pode ser complicada, pois muitos profissionais preferem projetos com maior segurança financeira, o que pode resultar em atrasos ou mudanças de elenco de última hora. Outro grande desafio é o cronograma apertado. As filmagens independentes, muitas vezes, precisam ser concluídas rapidamente para evitar o aumento de custos. Isso significa longas horas de trabalho, pouca margem para erros e um nível elevado de pressão sobre todos. Além disso, há sempre a possibilidade de imprevistos, mau tempo, problemas técnicos ou questões com as locações, que podem causar atrasos e prejudicar o andamento da produção. Mas, apesar de todos esses obstáculos, a recompensa é incomparável. Muitas vezes, essas produções são realizadas em locais remotos, onde as paisagens são de tirar o fôlego. Cânions dourados ao pôr do sol, florestas que parecem ter saído de contos de fadas e praias desertas com mares cristalinos, são cenários que capturam a essência da beleza natural. Essas paisagens compensam o cansaço e o estresse, proporcionando momentos únicos de contemplação em meio ao caos da produção. No final, cada dificuldade enfrentada é ofuscada pela grandeza de se ver uma história contada com amor e dedicação, com a natureza específica do palco para algo que será eternizado na tela. Cânions dourados ao pôr do sol. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto